Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos E eu tenho ambição de crescer cada vez mais, melhorar cada vez mais, produzir cada vez mais Eu fiz a faculdade, mas no campo o dia a dia é muito diferente Eu nunca tive dúvidas na minha profissão, nunca É uma empresa familiar, veio dos meus avós, depois passou com meu pai E hoje eu trabalho junto com eles A gente investe muito em tecnologia, tem muita coisa nova E se a gente não está por dentro, a gente vai ficando para trás Vejo a minha bisavó, ela é uma pessoa que sempre Te aborando a lavoura A mulher está desde lá de trás, lutando junto, crescendo Só que não era valorizada Mas a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai aprendendo É a confiança, é acreditar, pedir, se agradecer Principalmente agradecer, quanto mais a gente te agradece, mais a gente te recebe A gente preserva, a gente cuida Eu acho que a agricultura preserva mais que ninguém, né? Porque a gente depende da natureza E se a natureza não está equilibrada, a gente também não vai estar A agricultura é o que move Não adianta, todo mundo depende da agricultura Não tem uma pessoa que não depende da agricultura hoje em dia Fico admirada porque eu não pensava que eu ia conseguir, sabe? E a gente sente quando está fazendo as coisas certas A gente sabe, a gente vê, as coisas acontecem A gente tem reconhecimento, tu vê das pessoas, né? Tu sente isso A gente tem uma pessoa que não 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 tem uma pessoa que